Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygenol Included na nossa mini base. Estou finalizando a construção. Com isso eu finalizo. Ficou muito grande essa sala. Preciso dividi-la em duas, pelo menos. Ficou muito grande. Vou dividir aqui. Eu tiro esse daqui e coloco uma porta aqui e aí fica tudo certo. Aqui. Aí eu finalizo as minhas salinhas de recreação. Pronto. Agora sim. Só faltou plantas. Eu não tenho semente para fazer isso aqui. Mas beleza. Já está de boa. Eu queria colocar essa daqui, mas aí ela ia ocupar muito espaço aqui no meio. Eu estava pretendendo pôr ela aqui no meio. Ela ia acabar ocupando muito espaço. Ia ter que pôr ela no dióxido de carbono. É possível ainda fazer. Talvez se eu tirar isso aqui... Na verdade eu posso pôr ela aqui. Acho que eu vou colocar ela aqui. Desconstruir isso aqui e isso aqui. E aí eu posso fazer isto aqui. Eu não sei se eles vão passar por aqui, para falar a verdade. Preciso de pelo menos... Eles passam aqui? Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Eles não vão passar aqui, né Marcelo? Só anta. Espera aí. Se eu fechar deste lado aqui... É, vai dar na mesma. Não tem lugar para pôr isso aqui agora não. Depois eu vejo. Achei que ia dar para pôr ali, mas no final das contas o espaço era limitado. Vou pôr isso aqui, pôr o vasinho aqui e depois eu volto aqui. Beleza. Terminei aqui essa área, tá pronto. Já tem... Os bichos do óleo já estão saindo ali. Acabou saindo uma larva... Ovo de larva pura aqui. Para onde que eu posso levar? Larva pura. Acho que para cá, talvez. Deixa eu ver. Vou criar aqui uma incubadora. E aí se sair larva pura, traz para cá. Depois eu vejo o que que eu faço. Eu desconstruí tudo que tinha de aço. Desfiz tudo que tinha de aço. Traz para cá o ovo de larva pura para eu poder continuar aqui com o meu projeto. Vou incubar aqui. Prioridade 9. E aí aqui eu coloco para trazer as larva puras para cá. Depois eu vejo o que que eu faço. Ok, vamos lá. Eu preciso fazer foguetes para ir buscar meu fuleredo. Eu já pesquisei aqui. Então tem nióbio e fulereno nesse primeiro aqui. E no segundo aqui não tem nenhum dos dois. Ainda bem, né? Então esse aqui eu vou detonar ele. O foguete mínimo que eu preciso para ir buscar material, ele tem 30 de altura. Então... 14... 25... 30. Dá aqui, ó. Dá aqui. Então... Isso aqui sai. E aqui vai entrar os bloquinhos. E aí daqui para baixo seria mais 30 para eu poder trabalhar com dois. Será que cabe? Cabe. O próximo seria aqui. Aí ficaria um colado no outro. Então... 2... 3... 4... 5... 6... 7. Onde que era o outro? Aqui, né? Deixa eu só medir de novo para não fazer besteira. Porque eu tenho que dar 30 daqui para cima. 30, beleza. Tira isso aqui. 2... 3 de fundo. Vamos continuar com essa foguetaria aqui. Acho que aqui deu, né? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7. Pronto. Eu consigo trabalhar aqui agora. O baixo já deve ter terminado. Será que eu vou ter aço suficiente para tudo? Motor a petróleo. Um motorzinho a petróleo aqui. posso conseguir errar a altura. E outro aqui. Beleza. É... Depois eu preciso de pelo menos... Deixa eu ver. Eu preciso de um tanque de oxidante sólido. Um para cá e um para cá. Ai meu saco. Não dá para construir enquanto eles não fizeram. Um tanque de oxidante sólido. Um tanque de combustível líquido. E... Eu já tenho que mudar essa configuração aqui. Deixa eu tirar tudo. Que depois eu vou configurar. Esse vem para cá. Agora eu preciso de um tanque líquido. Será que aqui daria para lançar 3? Pior que daria para lançar 3. Mas tá bom. 2 está ótimo. Agora o tanque líquido. Opa. Já tira aqui. Senão eles vão vir fazer a entrega. E aqui também. Tira. E tira. Depois eu faço a configuração. Este aqui. Uma ala de carga. Tautou alguma coisa? Tô contando uma peça aqui, não tá? Ou eu contei errado? Cinco, dez, quinze. Não. São 25. Por que eu contei 30? São 25, pô. É, vai ficar um espacinho. Eu contei uma peça a mais. Uma ala de carga. Para você. Para você. Uma ala de carga para você. E depois já é a cabine. Olha o tanto de óxido de carbono que eu já tenho aqui. Eu quero começar a destruir essa parte aqui. Eu acho que vou colocar uns geradores a álcool aqui para eu começar a produzir água poluída. Vou começar a tirar já essas estruturas aqui, ó. De dentro para fora. Vamos lá. Aqui vai cápsula de comando. De qualquer maneira, acho que eu medi errado, né? Porque não caberia outra peça. Ah, caberia. Não, não caberia. Não caberia outra peça aqui, não. Por que deu errado isso aqui? Daqui até lá tinha que dar 30. Ah, parabéns. 29. Era aqui, ó. Eu tinha que ter feito o bloco aqui embaixo. Ainda bem que eu contei uma peça a mais, né? Senão eu ia estar bravo agora. Sobrou asso para caramba aí. Eu preciso tirar isso aqui, senão ele vai atrapalhar o pórtico. Isso aqui. Tira isso aqui. Tira isto e isto. Deixa eu ver como é que está aqui. Estruturas. Tira isto e isto. Isto e isto. Você consegue descer lá? Consegue. Ficou preso. Claro, né? Pode tirar estes dois. Tira isto aqui. Tira isto aqui. Beleza. Tenho 5, 10, 15, 20, 25 toneladas de petróleo eu tenho. Dá para fazer muita coisa. Fora este aqui que eu não puxei. Está desligada a minha bomba aqui, né? A temperatura já caiu para 140 graus. Deixa eu até ligar a bomba de volta para puxar o restante do petróleo. Ok, vamos lá. Tirar mais dois aqui. Aqui eu acho que nem vai precisar. Não esqueçam que o pórtico é zoado ali pelo andaime. Ele deixa de funcionar. Aqui está certo. Aqui está tudo ok. Bom, vamos lá. Automação. Fazer de aço mesmo. Que eu mal tenho tungstene agora. Então... Isso aqui liga aqui. Vou passar por trás aqui. E desce direto até aqui. Cada um desses aqui vai ter uma porta não. Uma porta não aqui. E uma porta não aqui. E um detector espacial para cada um. E até sauna. Fiz um esqueminha aqui, a sauna aqui. Que aí fica girando ali o vapor sem parar. Quando acaba o vapor ali, ele fica girando. E a bomba só puxa quando não tem vapor. E aí ela volta de novo a parar. Porque a prioridade é do cano, né? Então ela fica entupida depois que enche tudo aqui. Dessa forma eu não gasto energia para deixar girando. E também não preciso fazer nenhuma automação para voltar a puxar. Isso conecta aqui. Isto conecta aqui. Isto conecta aqui. Isto conecta aqui. Vou deixar no automático os dois. Assim. Beleza. Tirar essa parte aqui. Vou mexer aqui com a parte do petróleo, né? Eu não sei. Talvez eu vou manter essa escada aqui onde ela está mesmo. Acho que a posição dela está ok. Estrutura. Acho que eu vou colocar aqui, ó. E dois geradores da petróleo. Acho que é mais que o suficiente. Para torrar o etanol que eu tenho. Um. Dois. Putz, deu certinho porque deu espaço da porta aqui na lateral. Vou colocar a porta aqui escotilha reforçada. Vou gastar um pouquinho a mais de aço, mas... Quem liga, né? Aqui eu fecho e ponho uma bomba aqui embaixo. Tem que colocar o bloquinho de malha aqui. Vou fazer assim que é mais fácil de construir. Depois eu... Vou fazer assim. Vou manter isso aqui aberto. Isso aqui nunca vai fechar. Vou puxar energia de qualquer lugar aqui. Senão isso aqui vai demorar um século para... Para abrir. Como é que estão os foguetes? Faltou só energia. Essa aqui já posso puxar direto para cá. E esse aqui já posso puxar... Ah, já estava no esquema já. Direto para cá. Beleza. Deixa eu só ver aqui no One Assistant aqui. São... Com oxilitro são 332 kg. Vamos lá. 332. Prioridade 9. E aqui... 332. Aqui eu não preciso pôr prioridade, né? Porque vai entrar com o cano. Então... Não importa. 332 kg. Eu tenho muito. 332. 332. Beleza. Já carregou aqui. Só falta encher de petróleo agora. Vamos lá. Meu maior problema aqui agora é rocha ígnea, né? É... Eu acho que vou fazer os canos... Radiadores... Talvez eu faça os canos radiadores, viu? Tenho... Cerâmica. Dá para fazer... Cerâmica normal, né? Cano normal de cerâmica. Fazer, vai. Já acabou. É que eu só não quero que derreta, né? Fácil. Então... Tanto faz. Se ele vai esquentar ali dentro ou não vai. Deixa eu trocar aqui para... Vai vouframito mesmo. Só para não derreter. Fizeram uma bagunça. Fizeram uma bagunça 2. Por quê? Banheiro está ok. Saída de água do banheiro está ok. Por que que eles fizeram uma bagunça? Estranho? Sai daqui. Aqui. Ok. Essas portas vão ficar sempre abertas. Então ela não precisa... Deixa aqui, vai. Esse monte de cabo aqui. Vaza tudo. Essas estruturas aqui também. Não vai ter mais nada disso aqui. Põe de volta o poste aí. Põe o poste aqui. Você vem para cá. Coloca uma bomba aqui. Vai acumular bastante... Gás natural aqui. Gás natural não. Dióxido de carbono, né? Deixa eu só... Fazer a ligação do petróleo aqui. Hum... Está puxando água. Bom... Ainda bem que é para o foguete, né? Vou tirar aqui porque esfriou demais. Esfriou demais. Olha, o vapor está a 150 graus aqui já. Vou deixar a bomba desligada aqui um tempinho. Já já eu ligo ela de volta. 332, beleza. Aqui também. Vamos colocar... Vamos colocar... Os... Cidadões aqui para dentro. Que no caso é o Capelipe e o Vitão. Prioridade 9. Prioridade 9. Selecionar o destino porque já vai estar no automático. Para cá. Mais alguma coisa está faltando. Destino além do alcance porque ainda não entregou o petróleo, né? Ok. Eles já entraram. 16 doops já entraram. Beleza. Continuar agora com esse outro projeto aqui. Preciso de uma bomba. Que vai puxar a água poluída. Vou deixar ela ligada o tempo inteiro mesmo. E eu preciso ligar essa energia. Vamos desfazer isso aqui. Não preciso mais disso. Nem disso. Vou colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. É, na verdade eu preciso ainda manter isso aqui. Assim, né? Porque eu depois vou trazer vagalume pra cá Ah, não, não posso fazer assim Disfarça, disfarça, porque aqui eu vou ligar o cabo de alta potência Em linha reta Vai de aço mesmo Ah, que legal, entrou água Ai, que beleza, e nesse aqui Nossa, algumas graminhas só Eu vou ter que passar pra 350 Esse aqui Aí, pronto Esse vai sair já E esse aqui eu vou ter que aumentar ele mais quanto? Mais, nossa, 100? Vou aumentar ele pra 450 Pra poder entrar aqui o restante do material E precisa Deu? 332 eu preciso 450 Deu, né? Por que que não abriu? Ainda deu destino além do alcance? Nossa, falta 2km Pra chegar Vou colocar mais um pouquinho 300 Agora foi, por quê? E esse aqui? 460 440 Pode lançar Mentira, destino além do alcance Ah, por que que não tá entrando o petróleo? 380 E 80 Peraí, já era pra ter subido 9968 Ué, passou Ai, mano Tá pesado demais Vou ter que refazer Porque entrou água Vou ter que desconstruir os dois E refazer Porque entrou água Que sacanagem Agora ele pega o petróleo E leva pra lá de novo Não tem problema, não Combustível líquido O peso da água Tá influenciando, tá? Foi a água que entrou Faz todo sentido O que aconteceu Como é que tá aqui embaixo Eu tenho que ficar de olho aqui Porque depois que eles construírem Porque depois que eles construírem Eu tenho que setar aqui a quantidade Tava levando mais peso Do que deveria Então, tipo Tem que ser perfeito, entendeu? Se entrou água Já tá errado Acho que já deve ter acabado A água, né? Acabou Não tem mais água, não É, tem 10kg de água ainda aqui Tem que fazer um filtrinho aqui Peraí que já já eu faço Deixa eu só Prestar atenção aqui 3, 3, 2 Faltou tirar essa parte de baixo Se não o de baixo aqui Não lança 3, 3, 2 Beleza, perfeito Entrou água, mano Aí vacilo, né? Pequeno vacilo Eu não quero deixar esse regolito Ir lá pra baixo Vou deixar ele aqui mesmo Por enquanto Sai daí, mano Vai sair o foguete aí Lá se vai Show Agora eu já vou começar a trazer O material do espaço Eu preciso denominar um local aqui O pior é que aqui Estava perfeito pra forja Forja molecular Ela vai caber aqui Nessa altura aqui Mas acho que eu tenho que tirar Pelo menos Esse aqui E esse aqui Eu tenho muito Oxilito Então eu não vou nem precisar fazer Já é uma preocupação a menos Subiu 91 Subiu aqui Aqui vai até 275 Esse vapor guardado aqui pra mim Deu uma bugada aqui Já tá tudo certo O pessoal mijou no chão mesmo, hein? Filha da mãe Mijou aqui Ah não, aqui não Disfarça O que tem de bom aqui Me dá a terra Vamos lá Agora eu vou começar a puxar a água de volta Pra cá Deixa eu só ligar a forja Refinar Forja molecular Fazer essa ligaçãozinha aqui Pois a gente Nossa, você tá atualizando aí, né? Você é um vagabundo mesmo Nem mandei Deixa eu ligar Isso aqui Aqui Esse fio aqui E aqui Certo? Acho que eu vou colocar o bloco aqui, né? Já deixa ligado aqui Põe o bloco aqui Os duplicantes conseguem passar aqui por baixo E tá tudo certo Só vou deixar o cano passado Hum... Pra onde? Pra esquerda, né? Essa porcaria tá aqui ainda Por quê, mano? Nem sei Ah, tá Lembrei Isso aqui é que eu tô trazendo o petróleo de lá Mas eu vou mudar esse esquema aqui Isso aqui vai sair daqui Tá ótimo Já tá voltando? Ok Esqueci de colocar aqui pra Pra identificar o foguete Alguém veio arrumar isso aqui? Eu acho que nem é esse foguete aqui Esse é o Esperança 16 É o contrário Esse é o Esperança 16 E esse é o Gêmeos Neon 51, né? 51 não 41 Aí, beleza Voltou Foguete Já tá sendo reabastecido de novo Já já alguém vem trazer aqui Mas eu preciso liberar a ala de carga aqui, né? Vaziar a armazenagem Por enquanto Vai na mão mesmo Cuidado aqui Pra não torrar esse material que eu trouxe aqui Parece que eu derreti o Fulerano Ai, fiz de minério de cobre Droga Já saiu já de novo, viu? Pra quem não percebeu Eu preciso te colocar aqui pra É... Pra remover o material É, legal Arrancou as portas Eu preciso te colocar mais pelo menos Mais duas antenas Mais uma antena pra cada Porque senão Não dá Uma antena só Ela não consegue captar Preciso te colocar pelo menos Mais uma antena pra cada Vou fazer isso Espera aí, tio só Vou colocar a porta aqui de volta Antes que Cai outra chuva de meteoro Aí Porta Normal E uma porta Três Rapidamente Porque eu tô perdendo vapor Eu vou colocar mais uma antena pra cada Mas não vou colocar assim não Vou colocar... Eu posso colocar em qualquer lugar Pra falar a verdade Não precisa pôr aqui Olha que aqui já tá tão fácil de fazer Fazer aqui mesmo Desmonto aqui Desmonto aqui Olha, já tá em cima já Essa aqui Outra aqui Beleza Os bichinhos do óleo Tão... Tão que tão O que que falta aqui? Agora aqui só falta... Deixa eu tirar esse excesso aqui Aqui agora só falta... O que? Chega Falta trazer... É, só falta trazer o... O etanol Vamos lá Faltou energia, né? Calma aí A esperança Esses dois Conectam com esperança E esses dois Conectam com Gêmeos neon Você aqui E você aqui Aí eu dobro Meu... Minha chance de detecção Certo? Perfeito Ok, agora é só puxar o cabo O cano aqui Para a gente finalizar Esse episódio Cano de líquido Diabático Rocha sedimentar mesmo Tenho que fazer E eu vou puxar Isso aqui Por aqui Vai ter uma ponte aqui Aqui ele desce direto Outra ponte aqui Aqui ele desce direto Outra ponte aqui E antes de pôr as pontes Deixa eu pôr a automação Né? Deixa eu pôr pela escada Que senão ele vai ter que fazer Um negocinho ali Só pra... Pronto Podia pôr uma pontezinha ali Temperatura 137 graus Olha como baixou A temperatura aqui agora Chegou o momento De eu roubar Essa temperatura inteira Aqui, né? Mas aí no próximo episódio A gente mexe com isso O mais importante É começar a trazer O fullerano E... Começar a produzir O meu super resfriador Cadê? 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 Aqui Vamos lá E fazer os trilhos Transportadores Eu tenho que fazer de... Vou trazer pra cá mesmo Passar por dentro do bloco Aqui Trilho transportador Volframita Eu tenho muito Passar por aqui Aqui E... Aqui Se eu venho pra cá Vou ter que colocar Vou ter que colocar Um andaime aqui Ok, eu não preciso mais me preocupar Agora sim O foguete está completamente automático Já vai trazer todo o material pra cá E aí Dificuldade, hein, Bruno? Quer o manual aí? Aleluia Vamos lá Primeiro e mais importante Super resfriador Eu preciso de... Colocar lá o negocinho pra puxar, né? Super resfriador Forever Ouro Eu tenho ouro, não tenho? Não, eu tenho amálgama de ouro Tinha esquecido do detalhe do ouro, hein? Tá, eu consigo pegar amálgama de ouro no espaço Aqui em cima Isso aí não é tanto problema assim, não Tem aqui, ó Amálgama de ouro aqui, ó Só fazer isso aqui E ir buscar Só que agora eu preciso fazer uma refinaria de metais, né? Lá dentro do vapor lá Pra fabricação de ouro Incessante Caramba, aqui A porta de cá não abriu a tempo Essa aqui abriu, mas a outra não abriu Acho que faltou alguma coisa Eu não conferi se tava certo os cabos Não tinha cabo lá Droga Cabo vem pra cá E a automação É Que vacilo Pronto Agora vocês se viram aí, mano Pra fazer o material Não vou tirar com a mão, não Deixa eu só quebrar aqui Pra isso aqui ir lá pra baixo Eu vou tirar esse daqui Porque os duplicantes Toda hora que passam pela escada aqui Eles dão um pulinho E aí tá me atrasando Tá, essa é a última esvaziada Que eu dou com a mão Já foi, já Tem que ficar de olho na quantidade, tá? Porque chega uma hora que A massa do planeta Já não tem mais o suficiente Atualmente A massa Massa mínima Mil É, mil não 127.988 A massa mínima Esse negócio da massa mínima É muito zoado Porque não faz Mano, não faz sentido Olha, eu fiz Duas viagens Acho que duas viagens E já acabou Já acabou Tá vendo? Eu tô com a massa mínima Entre a massa mínima E... Ó, tá vendo? São uns... 22 toneladas Eu consigo trazer de material O problema é que traz Um monte de diamante Carvão e carbono refinado, né? E o que eu quero É fullereno e nióbio Então, tipo É meio zoado Esse negócio da massa mínima E... Do foguete Vai sair os dois ao mesmo tempo Aí o vapor já tá Começando a sair aqui Já da linha Deixa eu até desligar Essa bomba aqui É, não foi uma boa ideia Isso aqui não Ter colocado o cano aqui De voo pra mim Não foi uma boa ideia Eu tenho cerâmica pra pegar Mas eu vou ter que trocar esse cano Não vai ter jeito não Começou a esquentar demais Aí, tá bom E aí, já tá tudo certo? Já tô utilizando já o... Não, não pus as pontes Pra finalizar esse episódio aqui, né? Ó, ponte pra você Pode ser a ponte longa mesmo Já era E aqui eu começo a puxar A quantidade imensa Que eu coloquei de etanol aqui Não sei nem quando tem, mano Mas tem bastante Ó, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 66 toneladas De etanol O que é que eles não construíram? Aqui eles não alcançam? Alcançam? Beleza Ok, aqui eu já comecei Já a minha produção Só preciso fazer aqui dentro Agora uma refinaria de metais Pra produzir O meu ouro, né? Que eu consigo pegar do espaço Tranquilo A quantidade que eu preciso Eu consigo puxar do espaço Ali de boa Colocar uma refinaria aqui Ligar o cabo aqui Deixa eu puxar um petróleo Pra essa refinaria aqui E passar uns canos radiadores Acho que isso aqui é da Escola um pouco desse petróleo aí Pra mim Pronto Perfeito Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo